E aí pessoal, já vai deixando seu like no vídeo, aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. E se me disser que não me quer mais, que está amando outro rapaz, pelo amor de Deus, não quero ouvir. Eu vou me matar, vou me jogar ao mar, eu preciso saber o que foi que eu fiz, amor. Foi você quem quis assim, não quis cuidar de mim, me teve, mas não soube dar valor. Hoje eu quero outro alguém, que me ame também, que me dê carinho e me dê amor. Muito amor E essa é pra todos os corações apaixonados, isso é hit. Se quiser partir, eu não vou deixar, eu não vou me acostumar, sem um novo amor, pensando em ti. E se me disser que não me quer mais, que está amando outro rapaz, pelo amor de Deus, não quero ouvir. Eu vou me matar, vou me jogar ao mar, eu preciso saber o que foi que eu fiz, amor. Foi você quem quis assim, não quis cuidar de mim, me teve, mas não soube dar valor. Hoje eu quero outro alguém, que me ame também, que me dê carinho e me dê amor. E só pensa em mim, que me dê carinho e me dê carinho e me dê carinho e me dê carinho e me dê carinho. E essa é pra lascar o coração de quem já tá lascado, vem com a cantora apaixonada. Não vou negar, sofri demais quando você me dê carinho e me dê carinho e me dê carinho e me dê carinho e me dê carinho. Mas o tempo passa, o mundo giro, o mundo é uma bola. Pintei o meu cabelo, me valorizei, pintei pra academia eu malhei, malhei. Dei a volta por cima e hoje eu mostrei Meu novo namorado Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Não vou negar, sofri demais quando você me deu um fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Entrei, o meu cabelo me valorizei Entrei pra academia, eu valhei, valhei Dei a volta por cima e hoje eu mostrei Meu novo namorado Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Pintei Pintei Me valorizei Pintei na academia, eu valhei, valhei Que eu ia voltar por cima e hoje eu mostrei Meu novo namorado Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Sangria Santana, a cantora mais apaixonada do Brasil Isso é isso, bebê Estou sentindo a falta de sentir aquele frio na barriga Viver aquele olhar me desejando daquele jeito Saudade de me apaixonar à toa Vontade de encontrar uma pessoa Que me faça colorir Meu mundo sem cor Tô cansada de viver esses amores Que não são de verdade Que não arrepiam Que não enlouquecem Tô seguindo a minha vida Com o coração congelado Parece uma pedra Virou um iceberg Eu quero um amor na minha vida Que me acorde cedo como um dia Daquele beijo que arrepia E entontece Eu quero um amor na minha vida Que me traga paz e alegria Que queira viajar Curtir ver o mar Tomar uma gelada no bar Tô cansada de viver esses amores Que não são de verdade Que não arrepiam Que não enlouquecem Tô seguindo a minha vida Tô seguindo a minha vida Com o coração congelado Parece uma pedra Virou um iceberg Eu quero um amor na minha vida Que me acorde cedo como um dia Daquele beijo que arrepia E entontece Eu quero um amor na minha vida Que me traga paz e alegria Que queira viajar Curtir ver o mar Tomar uma gelada no bar Será que o dia vai chegar? O meu coração bate ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção É a primeira vez Que o amor bateu de frente comigo Mas antes era só um amigo E agora mudou tudo de vez Será que você sente Tudo que eu sinto por você? Será que é amor? Tá tão difícil de esconder Ódio que amor te faz Te deixa sem saber como agir Quando ele te pega Não tem pra onde você fugir Olha o que amor me faz Fiquei tão boba Fiquei assim Nada será capaz De apagar esse amor em mim O meu coração O meu coração bate ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção É a primeira vez É a primeira vez Que o amor bateu de frente comigo Mas antes era só um amigo Mas antes era só um amigo Quando ele te pega Quando ele te pega Não tem pra onde você fugir Olha o que amor me faz Fiquei tão boba Fiquei assim Nada será capaz De apagar esse amor em mim Olha o que amor te faz Te deixa sem saber como agir Quando ele te pega Quando ele te pega Não tem pra onde você fugir Olha o que amor me faz Fiquei tão boba Fiquei assim Nada será capaz De apagar esse amor em mim Esse amor em mim E eu que já me acostumei Tão bem É normal acordar todos os dias Pra cuidar de você Mas você não percebe Mas você não percebe Se vive Falando mal E mesmo sem saber Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente É o mesmo que dá dois pra trás Pra perto de você Tá mais perto de você É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar E não se abre mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar E não se abre mais Mas não consigo ir embora mais Mas não consigo ir embora mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar E não se abre mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar E não se abre mais Bora beber Porque amar tá difícil Vem com a cantora apaixonada viver Isso é hit, ei! Toda dor que me invadiu Desde quando você partiu E fugiu de mim Você fugiu de mim Como eu posso acreditar Nas frases lindas E você falou Juras de amor Não quero mais ouvir Nenhuma explicação Você quer confundir Meu coração Sem mentir Eu acho que te amo Mas com tantas mentiras Devo me amar um pouco mais Sem mentir Eu acho que te amo Me deixe tirar suas dúvidas Deixa eu te amar um pouco mais Deixa eu te amar um pouco mais Não quero mais ouvir Nenhuma explicação Nenhuma explicação Nenhuma explicação Você quer confundir Nenhuma explicação Você quer confundir Nenhuma explicação Não quero mais ouvir Nenhuma explicação Nenhuma explicação Nenhuma explicação Não quero mais ouvir Nenhuma explicação Não quero mais ouvir Nenhuma explicação Nenhuma explicação Eu te esperarei, nós sentaremos juntos frente ao mar E de mãos dadas vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei E nos teus olhos ainda existe amor E o teu olhar me diz eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Sem me dar conta eu regresso, paro e penso E eu confesso e espero que o perdão esteja em sua mente Por isso eu rezo Eu sou sincera e eu prometo não me olha Depois que abri essa porta Aí eu digo se for não volta E sete de setembro a tua amiga me ligou Me dizendo que você estava morando perto dela E eu confesso Eu só queria te ver Ficar com você Eu te esperarei, nós sentaremos juntos frente ao mar E de mãos dadas vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei E nos meus olhos ainda existe amor E o teu olhar me diz eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Não quero nada Sigo cantando com a luz apagada Porque a guerra me tirou seu olhar Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Sigo cantando com a luz apagada Porque a guerra me tirou seu olhar Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Nós sentaremos juntos frente ao mar E de mãos dadas vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei E nos meus olhos ainda existe amor E o teu olhar me diz eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Nós sentaremos juntos frente ao mar E de mãos dadas vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei E nos meus olhos ainda existe amor E o teu olhar me diz eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei